Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre várias coisas. A gente vai falar sobre o final do evento de verão do Overwatch. Falaremos também sobre o final da quinta temporada do Overwatch, do competitivo. Vamos falar sobre a nova atualização que deve estar chegando no Overwatch em breve, porque os eventos estão terminando. Então possivelmente a gente vai ter uma nova atualização chegando no Overwatch em breve. E nós também vamos falar sobre uma nova skin lendária da Mei. Uma possível nova skin lendária da Mei. Então antes de começar o vídeo, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever para não perder todos os vídeos da Central de Overwatch e também de diversos jogos. Então bora para o vídeo. Então vamos começar falando sobre o final do evento de verão desse ano. O evento de verão ele trouxe várias novidades para a gente, novas skins, também o novo modo de jogo do Lucioball. Que aparentemente deu muito certo, muita gente jogou. Eu mesmo, até o final do evento, agora eu estava jogando ainda. Seria muito legal se eles implementassem essa ranked do Lucioball como sendo um modo fixo da ranked do Overwatch. Até porque, na minha opinião, foi um jeito de eu conseguir pontos competitivos me divertindo mais do que jogando uma ranked normal. Às vezes na ranked você se estressa muito, mas no Lucioball é um pouco menos. Então como o evento oficialmente tem que terminar hoje, dia 28, porém se você entrar no jogo agora, você vai ver que o evento está rolando. Está funcionando ainda o evento. Então no mínimo, o evento vai durar até hoje meia noite. Então se você não pegou todas aquelas skins, ou você quer ainda jogar um pouco mais de Lucioball, tentar subir mais o seu ranking. Aproveita, entra lá e continua jogando. E pode ser que você ganhe aí uma nova skin, já pensou? Agora no final do evento? Lembrando que quem jogou o Lucioball vai ganhar pontos competitivos também, que nem final de season normal do competitivo normal. Eu vou colocar na tela para vocês as recompensas em pontos competitivos do Lucioball. Se você terminou bronze, você vai ganhar 40, prata 75, ouro 150, platina 300, diamante 450, mestre 750, gram-mestre 1000. A Blizzard deu mais ou menos um terço do que ela dá no competitivo normal para quem terminou o Lucioball em algum ranking. Então se você não fez a MD10, corre lá e faz para pelo menos você ganhar uns pontinhos competitivos aí no final da temporada do Lucioball. Como eu falei, o evento termina hoje, porém a Blizzard sempre acaba deixando para o dia seguinte para terminar o evento. Ela dá um dia aí, algumas horas a mais de evento para a galera. O arcade do Overwatch vai resetar em 7 horas. Então quando resetar o arcade, tenta pegar as caixas para você tentar pegar alguma skin aí no final do evento. É uma boa dica, possivelmente aí a Blizzard não vai terminar o evento até a meia-noite. Passando agora para a próxima notícia, vamos falar sobre a temporada competitiva normal do Overwatch. Se você entrar no jogo, você vai ver que a temporada vai terminar em poucas horas. Hoje à noite já vai terminar a season do competitivo e daqui 3 dias volta a season 6. E vai ter várias mudanças. Nessa nova temporada a gente vai ter menos tempo de temporada. Você vai ganhar mais pontos competitivos por jogo, não vai ser mais 10. Pode ser que seja 15, não sei. Vamos esperar para ver. Você também pode cair de elo, independente do elo que você esteja. Se você for prata, você pode cair para o bronze. Então eu vou deixar um card aqui se você quiser saber mais sobre o competitivo do Overwatch. Aí você vê os outros vídeos que a gente fez mais detalhado. Com o término do evento de verão e também o final da season, isso nos abre grande possibilidade de a gente receber a nova atualização do Overwatch. Nessa nova atualização a gente vai ter várias novidades muito legais. Como por exemplo o novo mapa do Overwatch, que vai ser Chateau-Guillard, que é lá na França, na casa da Widowmaker. E nesse novo mapa a gente vai ter também dois modos de jogo. O Deathmatch e também o Deathmatch em equipe. O Deathmatch são 8 pessoas, todos contra todos, todo mundo se matando. E o em equipe é 4 vs 4. Lembrando que não é só nesse mapa da França que serão jogados esses modos. A Blizzard implementou e modificou vários mapas para suportar esse novo modo de jogo. E eu já fiz um vídeo mostrando aqui no canal. Junto com o mapa e os modos de jogo, a gente possivelmente vai receber aí a modificação do Roadhog. Que ele vai se curar andando e também vai receber 50% menos de dano. E também a gente vai receber possivelmente o novo Junk Ratch. Que ele vai ter duas cargas de mina para poder fazer saltos triplos e saltos duplos. E algumas modificações na sua Ultimate. Ela vai ser mais rápida e também ela pode subir em vários locais agora sem nenhum tipo de resistência. Eu digo que essas duas atualizações de heróis devem chegar junto. Porque elas já estão há um tempão no PTR. Então devem chegar junto aí com o novo mapa. As modificações de Mercy e D.Va e também o novo mapa de Junkertal. Eu acho que vai chegar na próxima atualização. Não nessa, na outra. Porque o novo mapa ainda está na Gamescom, lá no evento, na Alemanha. Não chegou ainda no PTR para todo mundo testar. Então eu acho que eles não vão colocar nessa atualização ainda. E muito menos a Mercy e a D.Va. Que precisam de várias modificações ainda. São dois heróis que estão dando o que falar essa semana. Outra novidade muito legal é que o Jeff Kaplan falou que o novo sistema de reportes nos consoles ia chegar na próxima atualização. Então quem sabe hoje ou amanhã teremos um novo sistema de reporte no Xbox One e Playstation 4 para o Overwatch. E agora vamos falar sobre o último assunto, que é uma nova skin lendária para a Mei. A Blizzard liberou um curta de animação da Mei lá no Ecoponto. Se você perdeu esse curta, eu também vou deixar um card aqui para você assistir. E nesse curta, mostra a Mei com uma skin super legal lá no Ecoponto. E pensando nessa skin, um jogador postou no fórum oficial o seguinte. A Mei precisa de mais skins de eventos. Ela só teve três skins legais até hoje. Elas são amigáveis. Não me interpretem mal. Mas como eu sou um jogador de Mei, eu gostaria muito de receber a nova skin dela do Ecoponto da Antártida. Que apareceu no curta Rise and Shine. Bom, e como não podia faltar, o Jeff Kaplan foi lá e respondeu o jogador. Fazendo aquele trocadilho que todo mundo gosta com a Mei, né? Maybe so, maybe not. Então ele não confirmou, mas também não negou. Então possivelmente, essa nova skin pode fazer parte aí do jogo em breve. Pode ser alguma skin de promoção, alguma skin promocional. Que nem a D.Va Policial e também o Onigange. Ou também eles podem colocar essa skin aí em algum evento do Overwatch. Pode ser uma skin implementada aí pra Mei no evento de Halloween. Porque no Halloween do ano passado, a Mei não recebeu nada. Tudo bem que não vai ter um tema de Halloween essa skin. Então fica meio difícil. Mas também é bem difícil a Blizzard colocar uma skin no jogo sem ser em evento. Ou é promocional, ou é em evento. Mas o que vocês acham? Vocês gostaram dessa skin? Eu gostei bastante, eu compraria. Bom galera, essas são todas as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do resumão que eu fiz pra vocês. Comenta aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que a gente falou aqui hoje. E também sobre a skin da Mei. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Facebook, Twitter, Instagram. Tem várias tirinhas e memes que a gente posta lá. É bem engraçado. Segue a gente lá. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau, tchau.